Pesadinha 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 Alô, Jolô, meu patrão Mais um Alô, Jolô, 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 Jolô Alô, 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 Jolô, Jolô Alô, Jolô, Jolô Alô, Jolô, Jolô, Jolô Alô, Jolô, Jolô Alô, Jolô, Jolô Alô, Jolô, Jolô Alô, Jolô, Jolô Ô tह tr principalmente Vou lá te te quebra a morena Vou te te quebra a morena wszystkim jogando Não quase tudo sie praедa Se quebra a moreninha Todo mundo que jogando Não quase tudo a noite Se quebra a morena Se quebra a morena Todo mundo quem jogando Não quase tudo a noite É o outro meu:「 Então quem é pra morena O que pra garejinha Todo mundo que jogando É na pesada, é na pesada, é na pesada do moleque O Lano é desculpe e todo mundo mexe É na pesada, é na pesada, é na pesada do moleque O Lano é desculpe e todo mundo mexe É na pesada, é na pesada, é na pesada do moleque O Lano é desculpe e todo mundo mexe É na pesada, é na pesada, é na pesada do moleque Agora é Daniel, Daniel, show, Daniel, show! Aqui a pegada é mais segura Se joga O pisa, o pisa, o pisa O pisa, o pisa O pisa, o pisa, o pisa, o pisa O pisa, o pisa, o pisa O pisa, o pisa, o pisa Agora vai, vai, vai Rala, rala, rala na latinha Rala, rala na latinha Rala, rala, rala na latinha Rala, rala na latinha Rala, rala na latinha Rala, rala na latinha Rala pra o chão, rala, rala, rala pra o chão, rala, rala Mas logo segura o copo, a outra na cinturinha Ou pra gritar comendo água, agora vai ralar na latinha Logo segura o copo, a outra na cinturinha Ou pra gritar comendo água, agora vai dançar na pesadinha Rala, rala, rala na latinha Ou pra gritar comendo água, agora vai dançar na pesadinha Ou pra gritar comendo água, agora vai dançar na pesadinha Rala, rala, rala na latinha Ou pra gritar comendo água, agora vai dançar na pesadinha Ou pra gritar comendo água, agora vai dançar na pinta O Sérgio Moral, o melhor E o Bichardi mandou mais um setor E o Lima, com você, meu patrão Vamos embora, sério O Lapa, Lapa, Lapa de Negabou Era o meu camarada, pressa e encostou na minha coroa O Lapa, 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 Lapa O Lapa de Negabou Era o meu camarada, pressa e encostou na minha coroa Sim! Oh, um, um Vem embora, vem embora, vem embora Vai, vai De gravações, de gravações, ponto com Meu carro é uma raiva, meu carro é importado Eu sou minha negadeira, só você fez a gelada Eu sou do paredão Ela anda no trás, dessa morena eu vou morrer em meio agrador O Lapa, Lapa, Lapa de Negabou O Lapa, Lapa de Negabou O Lapa, Lapa de Negabou Era o meu camarada, pressa e encostou na minha coroa O Lapa, 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 Lapa de Negabou O Lapa, Lapa de Negabou O Lapa de Negabou Era o meu camarada, só eu lembrei assim Essa é a pisadinha de João, é tudo porra Porra, nesse moral Toda a badessa é nega Inovação, esse é moral lá de São Paulo Porra Lapa, Lapa, Lapa Lapa de nega boa Lapa de nega boa Lapa, Lapa Lapa de nega boa Quero ver o camada pra cima e mostra na minha coroa Lapa, 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 Lapa Lapa de nega boa Lapa de nega boa Lapa, Lapa, Lapa Lapa de nega boa Joga pra cima dos braços dessa coroa, vem Aham Boa Essa é a pisadinha de massa, hein Toda a badessa é nega, pai Tem uma rodinha E mais uma Lapa, 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 L Pira, 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 pira na balada Esse é o som que contagia mulherada Pira, 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 pira na balada Esse é o som que contagia mulherada Pira, 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 pira Pinsadinha, volta pra descendo do rocha Você é moral, negão Rebora, rebora Acesse o site de gravações.com O Whisky Red Bull, um goleiro de cerveja Vem, vem, mulherada, pira Pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia, mulherada Pira, 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 sobe e descoça No paredão, empinar um bobo e meia Pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia, mulherada Pira, 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 sobe e descoça No paredão, empina, vem Essa é a pisa de amassa, de metido do porro E a galera amassa ainda mais goza, marcando presença Pira, 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 sobe e descoça No paredão, empina, pira, sobe e descoça Pira, 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 sobe e descoça No paredão, empina, pira, sobe e descoça Tô no bar, beijando, na balada Esse é o som que contagia, mulherada Pira, pira, sobe e descoça No paredão, empina, pira, sobe e descoça Tô no bar, beijando, na balada Esse é o som que contagia, mulherada Pira, 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 sobe e descoça Alguém me falou O que você até encontrou O que eu vou avisar Onde eu estou? Hoje, toda manhã, hoje aí, sou no bar Mas eu sou daquele que gosta de lidar Pensa pra aquele cara que me disse que eu chamava Me pegou em casa quando foi bebê Eu estou no bar, beijando, na balada Hemantel, empina, quem é muito de você Eu estou naquele cara que me disse que eu chamava Me pegou em casa quando foi bebê Eu tô me barra beijando na boca, me lembro de você Olha aqui, sabe aquele cara que diz que eu chamava Então ainda não foi bem Eu tô me barra beijando na boca, me lembro de você A galera só vem conhecendo A galera só vem conhecendo A galera só vem vendo para animar o forró Aqui na pesadinha doce do vento vai dançar A galera só vem vendo para dançar o forró Aqui pode ser fio, todo mundo vai Pegue a moreninha, deixa entre o pira Entre o salão, quero ouvir sobre o poeira Pegue a moreninha, não deixa de ponteira No micro do salão, quero ouvir sobre o poeira O poeira tá soltando, olha a sua mão a cabecinha E vai dançando, vai, vai, vai do treino e crime O poeira tá soltando, olha a sua mão a cabecinha E vai dançando, vai, vai, vai Pega moreninha, balança a zafadinha Quero, quero e quero e vai jogando da noite Pega moreninha, balança a zafadinha Chama, Rubio e Chão Diferença, a diferença é no ar Chegou de carro novo, todo mundo quer andar a diferença A diferença tá no ar Chegou de carro novo, todo mundo vai andar a diferença A diferença tá no ar Chegou em carnaima, todo mundo vai dançar a diferença A diferença é pra noar 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 Só não passe a inicia Vai! 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 Ô! Pizarinho Cesciga! Esse é o coleiro Moral É vermelho Joga mais uma Beleza É isso aí, juventude do forró A gente vai tocar uma rocha aqui pra vocês Acesse os sites em gravações.com Olha quem é que tá mandando para todas as gostosas É daquele jeitinho que o Zeguinho gosta Olha quem é que tá mandando para todas as gostosas É daquele jeitinho que o Rubinho gosta Quero ver você sem vergonha dar o chão Com a sua desolida e mais tocado o paredão Toma, toma, toma só a gostosa Toma, toma, toma Toma só a gostosa desse Toma, toma, toma Toma só a gostosa É daquele jeitinho que o Zeguinho gosta Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma só a gostosa desse Toma, toma Toma só a gostosa É daquele jeitinho que o Rubinho gosta É daquele jeitinho que o Zeguinho gosta Com a sua desolida e mais tocado É daquele jeitinho que o Zeguinho gosta Quero ver você sem vergonha dar o chão Com a sua desolida e mais tocado Toma, toma Toma só a gostosa Toma, toma, toma Toma só a gostosa desse Toma, toma Toma só a gostosa É daquele jeitinho que o Rubinho gosta Deste Toma, toma Toma só a gostosa Toma, toma Toma, toma Toma só a gostosa É daquele jeitinho que a galera gosta Olá pessoal Refereço do mundo, vou deprimir a cura da profe do céu Vereço, pedra, do rei, secretário defensivo